Olá, tudo bem? Seu Júnior Campos Prado, estou aqui novamente na obra do Renato. Para mostrar, a gente está em cima da cobertura, nós vamos fazer ainda toda a parte de estrutura metálica, que vai ser uma cobertura de estrutura metálica, com o caimento de uma água, nesse sentido aqui. Então, nós temos aqui as saídas d'águas, que estão com três condutores que tem aqui, para que a água da chuva tenha a sua saída. Importante dizer aqui também, que como o telhado vai ter uma água, aqui nós temos um banheiro, onde a gente mostrou no vídeo passado, o caimento da cobertura, ela é abaixo da abertura desse banheiro. Então, aquela janela, ela vai estar acima da cobertura, proporcionando iluminação e ventilação. Com esse caimento aqui, caindo praticamente quase zero aqui, nesse lado, nós temos o alçapões ali, para poder entrar através ali da parte externa, para cima do telhado, poder fazer então, a inspeção, a manutenção necessária, né? Depois de coberto. Ok? Então, hoje foi essa dica legal que a gente passou. Vocês que estão gostando, nos sigam no YouTube, Facebook e Instagram. Sempre Júnior Campos Prado, Engenheiro Empreendedor. Até o próximo vídeo. Antes que você assista o outro vídeo, eu gostaria de te apresentar o Clube da Construção, um verdadeiro combo de benefícios em formato digital. Os assinantes do Clube da Construção recebem conteúdos para debates online e ao vivo, além de uma plataforma com diversos materiais exclusivos e dicas das minhas experiências vividas para colocar em prática e ter o sucesso muito mais rápido. Quer saber dos temas? Falamos sobre análise de mercado, nichos de atuação, criar autoridade, fazer um marketing direcionado, ter segurança com clientes, saber como conduzir as reuniões, gestão de projetos, acompanhamento de obras, planejar, programar, orçar, controlar, cronogramas, relacionamentos, comunicação e muito mais. Sem contar os sorteios e brindes que sempre estamos disponibilizando para os assinantes. Ficou curioso? Clique no card ao lado para saber mais. Ah! É menos de R$ 1,00 por dia!